Seguindo a tradição de edições anteriores da E3, a Square Enix fará uma apresentação digital no domingo, dia 13, às 4h15 da tarde. A produtora chega para a apresentação com vários de seus próximos lançamentos já anunciados, o que provavelmente significa que veremos mais detalhamentos de jogos conhecidos do que anúncios de títulos novos durante o evento. Do lado japonês da empresa, temos no horizonte o aguardadíssimo Final Fantasy XVI, que será exclusivo de PlayStation 5, e o recém-anunciado Dragon Quest XII The Flames of Fate, do qual pouco sabemos até o momento. Outros RPGs das duas franquias clássicas, como Dragon Quest III HD 2D Remake e Dragon Quest Treasures, além da expansão Andy Walker de Final Fantasy XIV, devem pular a E3 por terem sido apresentados em eventos próprios muito recentemente. Reportagens indicam também que a Square Enix está trabalhando junto do Team Ninja na produção de um novo RPG de ação situado no universo do primeiro Final Fantasy, que supostamente chama-se Final Fantasy Origin. Os mesmos rumores dizem que deveremos ver o anúncio oficial desse jogo muito em breve. Já o braço ocidental da Square Enix, que ainda trabalha em atualizações para o jogo dos Vingadores, parece pronto para revelar o segundo projeto fruto da parceria com a Marvel, uma nova aventura estrelada pelos Guardiões da Galáxia desenvolvida pelo estúdio dos últimos jogos Deus Ex. Por fim, é provável que vejamos também novos detalhes de Life is Strange True Colors, que tem lançamento previsto para setembro deste ano. Mas a Square Enix sempre guarda surpresas na manga, e eles terão a oportunidade de chocar o mundo mais de uma vez, quem sabe com o Final Fantasy VII Remake Part 2 ou um novo Kingdom Hearts, no domingo, dia 13 de junho, às 4h15 da tarde. E a gente vai acompanhar tudo isso ao vivo lá na Twitch do The Enemy e aqui no YouTube também, então clica no sininho para receber notificação assim que tiver conteúdo novo por aqui. E a gente vai acompanhar tudo isso ao vivo lá na Twitch do The Enemy e aqui no YouTube também.